Livros? E é isso aí pessoal, um vídeo mais diferente aqui, vamos falar dos gêmeos além dos livros. Então não vai ser um vídeo sobre livros, a gente vai falar sobre o que mais além de ler, de escrever, de viver os livros que a gente tanto vive, o que mais a gente gosta de fazer, né? É porque querendo ou não, os livros se tornaram o nosso trabalho, né cara? Tipo, a gente é bem privilegiado de estar trabalhando com isso. E agora por mais que também seja leitura, coisa, seja hobby, a gente vai falar um pouquinho dos nossos hobbies nesse vídeo. É, sim. Porque é isso, leitura se tornou, né, trabalho. E antes de tudo, deixa eu fazer uma adenda assim, tipo, né, gêmeos além dos livros. Mas cara, tipo, eu pelo menos, eu sou um cara, eu respiro livros. 24 horas por dia eu fico procurando livro pra mim, né, pra eu comprar pra minha coleção, pra eu vender pra outras pessoas, pra, né, escrever livros, vendo coisa pra editora. Enfim, cara, é muito, é muito, eu sou muito, muito mesmo dos livros. Mas, então, tem outras partes da minha vida que não são dos livros, assim, entendeu? Eu vou falar um pouquinho delas aqui. Vamos falar hoje delas. Inclusive, vamos falar de um vídeo que vai pro ar, vai ser o próximo vídeo, tirando esse, que é o da feirinha, né? A feirinha do rolo. A gente fez um vídeo aí de feirinha do rolo, que eu vou editar, então vou ter que estar em casa pra editar e tal. Isso aqui tudo, galera, é um dos nossos hobbies aí mais recentes, né? Por mais que a gente sempre gostou. Recentes, não. É, a gente sempre gostou. Mas agora a gente começou a dar um pezinho no colecionismo pra isso também. Que são os retro games, né, videogames antigos e tal. Você pode pegar ali o teu Game Boy, né, a gente tem os Game Boyzinhos, coisas, a gente joga. Sim. Quando, enfim, quando tem um tempinho livre, a gente pega e a gente gosta de fazer umas coisas absurdas também, isso. E aí, nesse vídeo de feirinha do rolo, a gente tava procurando livros raros. Sim. Só que a gente achou, tipo, umas fitas de Super Nintendo lá, sabe? Fita antiga, falsificadona e tal, e tava num precinho. Sim, eu já errei. E aí vai ter vídeo mostrando tudo, mostrando se é original ou não, coisa. Meu, vai estar muito top esse vídeo. Sim. E, então, vamos falar disso primeiro. Quando a gente tinha quatro anos, cara, imagina. Isso lá, a gente tá com 30? São 20, vai fazer 27 anos atrás, né? Sim. Agora, esse próximo ano aí, a gente ganhou o nosso primeiro videogame, que foi o Super Nintendo. Primeiro e único que a gente teve, né? Foi em 97. E aí, cara, a gente fissurado, assim, em videogame desde então. Principalmente mais pro lado da Nintendo, né? Pra galera que é mais velha, pra você ter noção de quão antigo era o nosso Super Nintendo, era aquela caixa que não vinha com o Super Mario World 1. É, sim. Ele não vinha com o jogo junto, né? A gente ganhou dois jogos junto com ele. E aí, pá, meu. Desde então, jogando muito. Aí, a gente tinha amigos que tinham outros consoles, tipo o PlayStation, fez muito sucesso. O Play 1, né? A gente pegou essa crescente de videogame. Sim. O Nintendo 64 também. E a gente, particularmente, sempre gostou mais da Nintendo, assim. Então, por exemplo... Game Boy. Game Boy Advance, cara. Porque eu tinha um amigo que tinha um Game Boy Color. Ele e o irmão dele tinham cada um Game Boy Color. Mas eu tinha outro amigo que tinha um Game Boy Advance. Quando eu vi o Game Boy Advance, que eu conheci depois o Game Boy Color, eu me apaixonei, cara. O Pokémon, né? E tal. Cara, eu me apaixonei, velho. E aí, eu... Nossa, eu comecei a encher o saco da minha mãe. E só dois anos enchendo o saco dela, eu ganhei o Game Boy. Já tava pra lançar o Nintendo DS nessa época. E aí, eu ganhei o Game Boy Advance. E, tanto é que, voltei agora. O que eu coleciono dentro de retro games é Game Boy, né? Eu não vou colecionar outras coisas porque eu gasto muito dinheiro com livros, né? Esse que dá vontade de ter um Dream Plus, né? Ah, isso sim, isso sim, né? Mas eu me limito a ter Game Boy, jogos de Game Boy. Não me importa muito se o jogo é falsificado ou se é original. Claro, eu prefiro o original. Mas também, né? Pô, entre pagar 30 conto num jogo que é bem feito, a reprodução e 300 no original. Eu prefiro pagar 30 num repro, né? E aí, pra galera que curte também esse tipo de coisa, quer começar a colecionar e tal. Cara, eu tenho uns consoles pra vender, tá? Eu consegui bastante coisa em pouco tempo aí. Coisa original de qualidade. Enfim, chama lá no Insta. Na caixa também. Tem coisa na caixa. Play 1 na caixa, tá ligado? Eu tenho um Play 1 na caixa. Então, cara, eu tenho muita coisa, sério. Só vir falar comigo, provavelmente eu vou ter oi. Tu procura GameCube. Enfim. Mas daí a gente teve um Super Nintendo, a gente jogou tanto que... Enfim, a gente fazia bagunça e tal. Que, ah, quebramos o videogame. E tinha as moradoras lá do prédio, que a minha mãe era zeladora, né? Que era do apartamento 308. Que elas tinham Nintendo, Super Nintendo na caixa. Aquele e daí o Super Nintendo Baby, que vinha a fita do Super Mario World. E aí elas deram pra gente. E tinha várias fitas, né? É, aí que tá. Daí tinha Super Mario World original. O Killer Instinct. Killer Instinct original. Que é o Ronaldinho, o futebol 98. Tu falou que tinha Street Fighter, mas isso não é. Tinha, tinha Street Fighter 2. E, cara, e esse videogame a gente tem até hoje. Eu reprei ele há pouco tempo. Inclusive, vou... Não sei se ele já vai estar pronto aqui, mas a gente tá com um projeto. Tem lá no TikTok, já que é o Super Urban Bros. Tá fazendo só uns vídeos de vez em quando, de joguinho e coisa. Então, segue lá, né? Talvez a gente migre aqui pro YouTube também. Mas é algo bem, tipo, fora, assim. Não querer misturar nada com os livros, né? Que é o principal. Sim, sempre vai ser o principal, né? Ah, o que eu ia falar é que isso foi tão importante, cara. Quando a gente se formou no Ensino Médio, eu fui fazer faculdade de jogos digitais. Eu queria ser criador de jogos. Sim, verdade. Então, daí foi que eu conheci a tal da programação. Isso, imagina. Foi 2010. 2011. Que a gente entrou na faculdade. 2011. E, cara, eu era muito ruim em programação, assim. Mas eu era muito bom. Na história dos videogames. E, principalmente, em roteiros, cara. Foram duas cadeiras que eu tirei nota máxima, né? Roteiros. E era oficina de jogos o nome. Mas tinha... Era sobre a história dos videogames. E só que, cara, programação e matemática. Que tinha matemática também. Eu era péssimo, cara. Péssimo. Então, isso de criar jogo. Realmente é pra quem gosta, né? De programar e tudo. Eu era muito bom na parte dos roteiros. Não é à toa que hoje, né? Tipo, sempre tô lendo pra cada vez me aperfeiçoar mais. E escrevendo até hoje, cara. Pra ver como refletiu já nessa época. Claro. Aflorou demais a nossa criatividade, né? Sim, os videogames. Porque, por exemplo, Harry Potter. Que a gente sempre queria ler e era muito caro na nossa época. A gente começou, assim, com a pira de jogo de Harry Potter. Sim, pra vocês terem noção, o joguinho que a gente pegava... A gente pegava os falsificados, né? Pra PC e tal. O jogo do Harry Potter era 10 reais, sabe? E um livro era assim. 50, né? Então, sabe? Tipo, pai e mãe não tinham dinheiro. 50 reais. E outras... Às vezes... Por exemplo, Harry Potter, a Pedra Filosofal, foi assim. Tinha uma moradora lá do prédio. E ela falou, ah, só me consegue um CD virgem que eu gravo pra ti. Na época tinha um CD virgem. Verdade. E aí o pai dela fez um negócio. Fez com o crack junto, tá ligado? É. Um bagulho cabuloso, né? A pirataria com a minha solta aqui não tinha grana. Eu lembro que a gente comprava o CD virgem a dois pilas, né? Um CDzinho pra gravar, sabe? O primeiro jogo original que a gente foi comprar foi lá em Novo Hamburgo, que a gente tava fazendo uma viagem com a família. A gente foi numa loja de jogos. Tinha a propaganda no rádio, que era a DB Informática. A gente ouvia que ficava em Novo Hamburgo, num shopping. A gente foi lá. E aí, bah, vamos na DB Informática. Era uma informática, não era uma loja de jogos. E lá tinha alguns jogos. Entre eles tinham dois que a gente tava muito interessado. Harry Potter e a Copa Mundial de Quadribol. E o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que era o lançamento, né? Tinha até trailer na TV rolando. Propaganda, né? Tinha o Harry Potter e a Copa Mundial de Quadribol. E aí, eu peguei o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, porque a caixa era mais bonita. Sim. Meu, e... Enfim, é algo que eu tenho uma pira até hoje, ter alguns jogos dessa época, sabe? Tipo esse. E o que que tu pegou nesse dia, né? Ah, eu nem lembro. Porque tu pegou algo pra ti e eu ganhei o jogo. Eu acho que eu ganhei uma camiseta. Porque o jogo era pros dois, basicamente. Eu meio que tirei, porque o jogo era muito caro, sabe? Então, ao invés de pegar só um joguinho... Eu nem lembro se eu tinha o Game Boy já nessa época, eu não tinha. Mas... Eu lembro que eu ganhei uma camiseta cavaleira nesse dia. Isso eu lembro. Então, ganhei uma camiseta... Uma camiseta... E tu ganhou o jogo. Mas era dos dois, né? Os pontos de outros. Mas era dos dois, enfim. Aí, pô, a gente sempre gostou dessas nerdices, assim, sabe? Tanto é que hoje em dia... Eu, pelo menos, eu tô no maior ápice da nerdice, que é os livros raros, né? Pra mim, esse é o ápice da nerdice. Mas... Aí, pô... Quem mais? Anime. A gente gostava muito de ver anime. As épocas de mangá e mangá. Isso a gente sempre gostou de ler, né? Então, o mangá era mais barato. Era R$2,90 só o mangá. A gente pegava pra ler. E aí, a gente sempre gostou de ter os bonecos também, né? Então, teve uma época... Então, é meio que de fase, assim... Hoje, a gente tá na fase dos retro games, né? Uma coisa da nossa infância, assim, e tal. Mas também tinha os bonecos. Pode ver que, tipo... Às vezes, quando eu gravo, eu vou deixar um take. Eu tenho alguns bonecos. Já tive mais. Vocês podem ver que eu tenho bastante coisa aí. O Dani também tem. A gente... Pô, teve uma época que a gente colecionava muito, cara. Hoje, tá meio inviável, né? Tá muito caro. Mas, pô, tinha uma época que a gente colecionava muito... Então, a nossa pira era gastar o dinheiro em boneco, sabe? Que a gente ganhava de trabalhar, assim... Pagava as contas que sobravam e a gente gastava em boneco. Então, teve uma época que a gente era muito engajado nisso. Tem um colecionismo de action figure, né? Participava de grupo no Facebook. Eu participo até hoje, cara. Só que hoje, pelo menos pra mim, tá muito inviável. Porque tem o bagulho dos livros rábios. Que é o mais caro de todos, cara. Sim, o raro... Ah, e coisa... E livro, pelo menos, é taxado quando tu importa, né? É, sim. Agora, tá inviável tu comprar em qualquer lugar, né? Um boneco. E aí, esse bagulho de videogame é meio caro também, né? Então, o cara tem que se prender a uma coisa, no máximo duas, né? Então, por enquanto, estamos mais na fase dos videogames, né? E o que mais tem, meu bairro? A gente gostava de colecionar quadro também, uma época... Ah, eu nunca fui, tipo... Ah, quadro. Eu gostava de quadro, mas é que a gente gostava muito de super-herói da DC Comics, né? Do Batman e do Superman, então tinha muita coisa isso. Então, vai, era... O bagulho chegava a ser esponjoso, assim, de querer pegar a personalidade do... Que rolava a identificação, né? Mas sei lá como explicar, meu. Quando eu era muito fã do Superman, eu tenho a sensação que eu era muito mais bonzinho do que eu sou hoje, sabe? Ah, isso sim. Queria ser o homem perfeito ali, perfeitinho. Mas, enfim, uma coisa que também... Pô, aí começa, né? Com videogame, tem os jogos de luta, tipo Street Fighter, sei lá, o jogo do Wester, que a gente tinha, o Wester Mania, né? WWE, enfim. A gente sempre curtiu artes marciais, velho, sabe? A gente não era criança dos carrinhos, tá ligado? Não tinha pira nisso, a gente gostava de porrada, mano. É, não, então a gente jogava videogame, mas não impedia da gente sair na rua, brincar, jogar bola, a gente jogava muito... Enfim, tivemos nossa fase também de jogar bola e de colecionismo disso, né? Tem camiseta, enfim. É, não, as do Grêmio eu coleciono até hoje, assim. Mas, enfim, então, sabe? Essas coisas vão levando umas pras outras. Daí eu fui pro Taekwondo e me apaixonei, cara. Tanto é que hoje é uma coisa muito da... Claro, tô meio parado, né? Mas eu sou faixa preta primeiro Dan em Taekwondo, cara. Então é uma coisa, assim, muito da minha vida, que eu demorei mais de 10 anos pra conseguir esse título, sabe? Então é algo muito... Que vai muito pra vida, assim, sabe? Pô, começou lá atrás com games, com as histórias que eu via, né? Nos anos 90 era muito forte essa coisa da arte marcial, né? Pô, tinha, claro, mais anos 80, Karate Kid, passava muito, passava os filmes do Van Damme, que eu adorava. Tanto nos jogos que a gente jogava, que no Five... Pô, a gente tinha a fita do Bruce Lee, velho, né? Um jogo do Bruce Lee que era dificílimo, cara, aquele jogo. E aí, tipo... E ele sempre gostou do... Por exemplo, do King, do King of Fighters, né? Que era o cara do Taekwondo. É, sim, sim. E eu sempre gostava do Karate, né? É, era muito do Karate. Muito. E eu nunca tinha feito na vida, com 12 anos eu fiz. Daí era só eu e mais dois irmãos que faziam. E o cara teve que se mudar, né? O professor, sim. E aí eu fiquei... Daí que a gente entrou no Taekwondo, anos depois. Porque a gente precisava fazer uma arte marcial por conta da nossa coluna, que a gente tem cifose e escoliose. E a gente, não, vamos fazer Taekwondo, não sei o quê. E aí, pá, os dois, né? Só que eu sempre tive essa pira mesmo pro Karate, querendo ou não, cara. Lá em São Paulo, eu fiquei cinco anos em São Paulo, quatro anos direto no Karate. Indo toda semana, assim, tipo, regradinho. Tem que achar um lugar agora pra tu continuar, né? Sim, quero pegar a faixa preta, né? Mas eu gostaria de pegar lá no Douro, de fazer as... Pelo menos um lugar aqui no Grande Sul só pra treinar. Sim. E aí na hora de fazer o exame, ir até em São Paulo, né? Pra fazer. Que aí só falta agora a faixa marrom. Vai ficar uns anos na marrom, né? É. Daí fica uns dois, três anos na marrom e daí depois faixa preta, né? Então, cara, tô bem no finalzinho da cara. Mas, enfim, pra vocês verem que é uma coisa que engloba muita gente. Mal tá falando de livros aqui. Claro que, pô, os livros também, né? Influenciaram muito essas coisas na minha vida. Inclusive, que influenciaram uma coisa que eu também coleciono e que eu prezo muito. E que faz parte da minha vida, querendo ou não. Por mais que eu fique muito tempo sem, que é o cachimbo, cara. Eu coleciono cachimbos, eu amo o tabaco, assim, do cachimbo mesmo. E é uma coisa que eu fui totalmente influenciado por conta que, ó, Sherlock Holmes, pelo Tolkien, né? Pelo Gandalf. Então, por personagens de literatura, né? E escritores, enfim. E aí... É o que foi, então? Sim. Como era a influência, né? Sim. E, na verdade, eu sempre fui meio contra, assim, sabe? Fumar o cigarro, por mais que eu gostasse do cheiro, isso desde pequeno, tá? Mas eu achava que tinha que tragar. Quando eu vi alguém fumando cachimbo e essa pessoa falava que não se tragava, minha vida mudou, sabe? Ah, preciso provar isso aqui. Claro, eu já era maior de idade, né? Tinha uns 22 quando eu comecei no cachimbo. Então, faz 8 anos aí. E também coleciono, tenho alguns. Uma coisa que todo mundo quer do cachimbo, assim, tem que ter mais de um cachimbo, né? Porque o cachimbo certo é tu fumar, tu fuma ali, né? Um fornilho, que se diz que o fornilho é isso aqui, ó. E aí, tu deixa parado por 24 horas ou mais, né? Deixa ali. E pra depois tu limpar, senão ele estraga, enfim, né? Madeira e tal. E aí, é uma coisa com vida útil. E alguns são muito caros. Outros são mais baratos. Então, tu tem que prolongar a vida útil do cachimbo. E aí, é uma coisa, assim, que faz muito parte da minha vida quando eu tô escrevendo, sabe? Eu quero ali estar com o cachimbo. Mas também, fico meses sem fumar o cachimbo, sabe? É uma coisa, assim, de meio de... Mais quando eu tô escrevendo, sabe? Tô escrevendo alguma coisa e eu pego, vou e fumo bastante, né? Um fornilho por dia, no máximo, que eu fumo. Eu ia puxar esse assunto da escrita aí também, porque uma coisa que eu tô com uma pira muito gigantesca. Por exemplo, a gente foi na Feria do Rolo, vai sair vídeo aí, galera. E a gente mostra discos, né? O cara tinha um disco do Rush, o primeiro, que tava barato. Tinha dois, falou que era a primeira edição, mas eu não lembro se a primeira edição é com a... É aquela capa. É, a rosa. Meu, aquilo é muito caro. É muito caro. Eu sei, porque ele não tava vendendo caro. Ele tava vendendo bem barato. E aí, tipo... E disco do Guns, lá. E é uma pira que eu tenho. Tem um disco, sabe? Eu não entro nisso. Porque, meu Deus. Agora, vamos lá. Quando eu escrevi o Flamengos, cara, foi a melhor experiência da minha vida, assim, eu acho. Uma das melhores experiências da minha vida foi escrever Flamengos. Porque eu tava escrevendo ali. Pá, meu, eu me trancava no quarto com 40 litros de café energético. Vai ficar um cheiro muito ruim. Aí, estourando o teclado e fone no máximo ali no talo. Show do Guns e disco e coisa. E aí, o que eu quero ter é um tocador de vinil que vire o disco automático. Pra eu ficar ali, tipo, com os fonezão, aqueles enroladão, assim, sabe? E ficar ali escrevendo, sabe? Enquanto escuta o disco. Enquanto o disco. Porque, pá, foi um bagulho, assim, que eu me encontrei muito quando tava escrevendo esse... O Flamengos. Foi bem diferente, assim, o negócio da escrita com ele, sabe? Então, é algo que eu quero entrar. Tem um disco até autografado, né? A gente pegou no show, inclusive. No show do Brian Johnston Massac, que, inclusive, deu briga no último show dele. Esses dias, né? Os caras pegaram no pau lá. Os caras pegaram no soco, no meio do show deles. E é uma pira que a gente sempre teve também, que foi, tipo, um instrumento musical. Ah, e música. Pô, eu fiz faculdade, né? O cara tem mais de 300 composições. E o maior compositor que eu conheço é ele, sabe? E aí... Pô, música é um bagulho que tá meio interligado também. Uma ali tem a outra. Totalmente, olha aqui. Aqui, ó, do meu lado. Siga aqui no quarto. Eu tenho mais outros instrumentos. Tem outros que eu vendi. Vendi teclado, que eu tinha, piano, enfim. E é uma coisa que tá louco. Foi o que começou, na verdade, né? O que começou, na verdade, foi a música. Com Mamando as Assassinas, cara. Mamando as Assassinas. Vai sair o filme. Agora eu vou ver. Podemos fazer vídeos sobre esse filme. Vamos fazer vídeozinho. Ah, tudo bem. A gente conhece muito da história dos Mamando as Assassinas. A gente respirou durante mais de 10 anos da nossa vida. Mamando as Assassinas era só o que a gente escutava. A gente queria ser músico por causa deles. A gente queria ter uma banda cover de Mamando as Assassinas e viver disso. O nome da banda era A Volta dos Mamando as Assassinas. A gente pegava o... A minha mãe é exaladora. Tinha um monte de vassoura. A praia em Páscoa. E aí a gente pegava e fingia que era a guitarra e baixava o CD. E ficava... Eu tenho o CD até hoje. Tá. O CD até... Não foi o primeiro que a gente ganhou. Porque o primeiro que a gente ganhou a gente tinha 3 anos. Ali no Natal, 2, 3 anos. Eu me lembro bem. Aí, quando os Mamonas morreram... Imagina, a gente era bebê ainda. Então, quando a gente ficou sabendo disso, foi algo chocante. A gente ficou, assim, sem chão e tal. E a gente achou que não ia tocar mais o CD. Porque eles tinham morrido. Tá ligado? Daí a gente quebrou, meu. Eu lembro da gente pegando e... Batendo na parede e coisa. E... Mas daí a gente ganhou do nosso primo o CD deles ao vivo. Esse é o que até hoje. Não. E daí, anos depois, a gente ganhou da Mari. Que era uma amiga nossa, assim, de infância mesmo. Quando a gente era o bebê dessa época dos Mamonas Assassinas aí. Que eles faleceram. Enfim, ela já era a nossa amiga, sabe? E aí, ela tinha o CD dos Mamonas e ela me deu. E é o que eu tenho até hoje. Então, ele tá arranhado, né? Ali no final, ele fica arranhado. Porque a gente ouvia tanto, cara. Esse teu aí deve estar arranhado também ao vivo. Sim, deve estar. Meu, porque era todo dia. As quatro vezes por dia, meu, o CD tocando. Era muito louco, cara. Sim. Foi hiperfoco fudido de anos, tá ligado? E aí, a gente fazia as... As... Coreografia. Coreografia. A gente inventava, assim. Começava a rodar, sabe? Com aquelas vassouras, enfim. E eu sempre quis ter o baixo, né? Sempre quis ter o baixo. E aí, ali com uns 13 anos, a gente ganhou uma grana. E aí, a gente gastou tudo em instrumento e caixa de som, né? Pra tocar. E assim, começou a nossa pira por música, cara. Tanto é que aí, a gente vai... Eu vou lançar... Quando lançar o Flamingos, vai sair junto o CD, o álbum que a gente fez. Juntos, né? Então, é muito top. Com música só nossa, né? Feita por nós dois. Ele, compositor de todas. E eu escrevo a letra da maioria delas, né? Então, isso é muito top, cara. Tem um EP também que eu gravei durante a pandemia no Spotify. Vai lá, é o que tu acha, né? Mais alguma coisa pra falar? Filmes? Então, uma tira muito forte também de desenho animado. Vendo desenho animado. E filmes? Também. Fazia muito tempo que eu não pegava pra ver filmes. Ah, eu não... Sei lá. Não sou muito dos filmes, assim. Nunca fui, na verdade. Uma coisa que inspira muito pra minha escrita. Algumas direções de filmes, assim, sabe? É. Mas... A gente sempre foi de ver os mesmos filmes. A gente tinha os VHS, né? Tipo, Dars-Undra, Harry Potter, Petrofilosofal. Pokémon, né? Pokémon. Primeiro, né? E Meu Amor. E aí, a gente tinha também os... Da gente pequenininha, lembra os VHS. Até hoje, na verdade. E aí, tá... É o que a gente via mais, né? Ele locava muito filme, enfim. Mas filmes, nunca... Eu acho que é mais isso aí, né? Que a gente tinha pra falar de hoje. Tem mais alguma coisa que eu queria falar? Não, acho que é isso mesmo. Os gêmeos além dos livros, né? Mas lembrando, nós respiramos literatura 24 horas por dia. Escrevendo e... Escrevendo também. E é nosso trabalho, cara. Isso, né? Tipo, ser influenciador digital, né? Muita gente não gosta do termo. Mas é meio que isso, velho. Tem muita gente que vem e fala, ah, li tal livro porque tu indicou. E tipo, muita gente. Então, poxa, a gente ser influenciador. Graças a Deus, a gente indica muita coisa boa aqui, né? E muita coisa diferente também do que a maioria... Da bolha, assim, né? A gente foge bastante disso. Então, acho que... Mas é isso. É isso. Então, a gente só queria passar um pouquinho aí da nossa vida pessoal pra vocês. Mostrar o mais, né? Além dos livros mesmo. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Principalmente quem apoia lá no Catarse. Bora engajar nas leituras coletivas. Essa parte do clube do livro. E é isso. Forte abraço e até mais.